Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo para vocês mostrando como pegar o tênis e como conseguir o tênis dourado ó, vai estar aqui na frente o tênis primeiramente para fazer o tênis bugado, raro, vocês tem que ir aqui na frente, segurar até a água agora vocês vão sair da água agora vocês tem um tênis brilhante, sabe o que dá para fazer com ele? Pular se você pular ele some, mas se você entrar na água com ele de novo ele aparece e você consegue um monte de coisa com ele, só que não pode pular você não desaparece isso também acontece quando você fica segurando muito e entra no arcade isso acontece porque o teleporte do arcade manda você para direto do bug tá gente? Obrigada e eu também não vim aqui para só gravar vídeo de mostrando como pegar, como pegar, como vocês viram no título do vídeo e olhem a descrição, olhem a descrição eu estou falando sério gente eu estou falando sério olhem a descrição desse vídeo então foi isso pessoal, o vídeo está ficando aqui por aqui espero que vocês tenham gostado tchau 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 tchau